Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Pipoca formigão. Isso, Cato. É isso aí, formigão, mano. Eu falei uma pipoca que é da formiga. Formigão. Nossa, Paulo, que merda. Agora vem aqui na hora do vamos ver aqui. Como é que o John Williams está desgrama aqui? Ah, vai começar a vir um monte de abelhinha ainda. Para, vai. Chega. Paulo, é só não pular quando o bicho for cuspir que é de boa. É só isso? Caraca. Como é que eu ia adivinhar? Ah, que fé da mãe. Ele disse que eu vou me curar, ele taca poder, ó. É safado. O cara fala assim, Paulo, você não precisa fazer nada, é só você ficar parado. Aí eu vou falar, mas como é que eu ia saber disso? Eita, a franga foi soltada. Olha que bicho da azarinha. Olha que bicho da azarinha. Ele dá um pulinho com a bundinha nele na minha cabeça. Olha lá, olha lá, olha lá ele pulandinho. Com a bundinha. Com a bundita. Ah, mano, eu tomei dano para esse bichinho. Não, não, não. Pô, Paulo, você está decadente. Você está decaindo na sua gameplay de baixa qualidade. A franga foi soltada. Tem uma boa e uma má notícia para contar, Paulo. A maia que o boss do próximo panteão é o segundo mais difícil do jogo. Ganhando para o Grimm. O bom é que aqui você pode treinar. Boa sorte. Beleza. Estou muito confortado neste momento. Muito obrigado pela... Ah, aí eu mosquei. Ah, mas aí isso... O que é isso aqui? Ah, mas aí o bicho veio me catar, né? Formigão no caramba. Ah, mas aí eu trombei nele. Aí, boa. Ué. Ué. Aí. Você falou que é o bicho mais difícil. Deixa eu ver qual que é. Aí, eu fui burro. Aí, eu fui muito burro. Quase fiz merda de novo. Aí, eu fui juregue. Fui juregue de novo. Porque eu sei... Eu sei bater na conta desse boss. Mas eu fico nervoso, cara. Ainda bem que a gente está em um lugar diferenciado. Ah, mas aí eu bati porque eu fui tonto, né? Depressão 2. Ué. Ficou cedo no olho. Peraí, peraí. Nossa, quase que eu me taquei no fogo. Para de ser burro. Peraí, peraí. Nossa Quase fiz merda Fiz merda Boa, Paulo Entrega mesmo, tá tão fácil Tá tão de boa Por que você não tem medo de entregar? Saras Mas eu não pulei duas vezes por que, né? Boa Beber água? Ih, acabou a água Calma aí, eu sei não, vou pegar água aqui e já volto Rapidão Tchau 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 Eu estou volto, pessoal Ó, água Paulo, já que eu gastei 10 Você gastou 10.000 pontos em minha água Você é louco? Não, eu vou tomar um gólico sete vezes. Sete. Dez copos? Não, mas é beber água. Não é beber dez copos ou beber copos. É só beber água. Estou bebendo água? Tá. Agora, se o Grimm foi um deles e tem mais... Esse aqui é de boa. Eu espero um puta boss, né? E é essa porcaria desse bicho. Eu sei que a live rolaria no YouTube. Eu avisei. Eu avisei. Mas vocês não prestem atenção. Eu não lembro. Eu não lembro dos ataques dos Dott. Não lembro. Invertei ele uma vez só. Filha da mãe. Esqueci o que ele faz esse golpe. Que isso? Tá, essa é nova. Essa aqui eu não sabia, não. Esse golpe ele não soltou da outra vez, não. Safado do caramba, mano. Oh. Você para de ser safado, hein. Nossa, eu não vi que ele tinha pulado. Ah, mano. Aí é safadeza demais. Nossa, mano. Uh, deu bom. Uh, deu bom demais. Ah, a lombriga, né? Ou não? Ah, não. Como é que eu vou fazer aqui? Que demais. Aqui lascou, hein. Como é que eu vou atacar você, mano? Ai. Ah, mano. Ah, mano. Sério? Vai ficar subindo esses bichos? Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora. Como é que eu vou enfrentar esse bicho? Nossa, galera. Como é que eu vou enfrentar esse bicho? Tem que jogar a água-viva no rumu. Isso não estava naquela primeira batalha que eu enfrentei ele. Revoltado. Isso não estava no combinado. Não sabia dessa zoeira. Oh, caramba. Esse cara da abelha, ele é bem puto, hein. Bem nervoso. Já foi, já? Já vai de base? Já vai? Precioso demais para o quarto panteão. Nossa. Vai vir mais? Ou é o quarto panteão que eu não sei ainda como é que enfrenta ele? Já? Que isso? Infelizmente, o Jorge não pode te ajudar na luta. Você precisa dos irmãos da água-viva. Entendi. O Jorge. 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 Rei da floresta. Quem lembra desse filme? Mano, um dos filmes mais da história, mas é muito bom, cara. É tosco e é bom. É muito tosco e é bom. É muito tosco e é bom. Não sei por que eu tento usar esse poder contra esse bicho, velho. Eu sei que eu não vou acertar e eu continuo tentando, né? Ele quicou na parede e voltou em mim, mano. É impressionante esse bicho. Infelizmente, o Jorge não pode te ajudar muito bom. Infelizmente, o Jorge. Ah, que você acertou eu. Ataque, que você acertou eu. Ah, Paulo, não se mexe que vai dar tudo certo. Já foi? Caraca. É o filme do macaco? Não, pô. O Jorge. O rei da floresta é o Tarzan genérico. Feito pelo Brandon Fraser, mano. Aquele cara que fez a múmia. Pô, é muito bom, mano. Quem, quem... Quem teve a oportunidade de assistir aí, mano, esse filme é muito bom, velho. É muito tosco, mas é muito bom. Porque é o Brandon Fraser que faz, né, mano. E o Brandon Fraser, né? Quem não gosta do Brandon Fraser, sai da minha live. Porque o Brandon Fraser é um mito. Hoje tá gordaça, né? Tá gordaça. O Brandon Fraser é maravilhoso, mano. O Brandon Fraser é o protagonista da múmia, pra ficar claro pra quem não lembra. É o O'Connell, tá ligado? O Brandon Fraser é uma lenda. Mano, e... Nossa, ele se lascou, viu, mano. O cara era... Mano, ele era um cara galanzaço, mano. E aí, mano, aconteceu tanta merda na vida dele, mano. Hoje ele tá gordaça, gordaça, mas, mano... Destruído, mano. O tempo fez muito mal pra ele. Tempo não, né? A ex-mulher dele fez muito mal pra ele. Acabou com ele, coitado. A múmia... Que trilogia foda, PKP. Eu gosto do 1 e do 2. O do 3, lá da múmia do Japão, lá. Do da China, lá. Não gostei, não. Aquela múmia torta, lá. Achei muito... Muito zoada aquela múmia lá. Do imperador, né? Aí o O'Connell meio que morre e não morre. Aí... Aí, porra... O múmero tá tirando o X1 com ele na mão, lá na porrada. E o O'Connell... Aí o... O O'Connell e o filho dele... Enfia e estacam um na frente e outro atrás. E o bicho fica... Ai, que delícia. Aí ele morre. Ah, mano, que merda. Que merda. Agora o 1 e o 2 eu adoro. O 1, principalmente, né? Os escaravelhos. Nossa, mano. E eu, quando eu era criança, falava pro meu pai. Pai, existe escaravelho? Morrendo de medo de existir escaravelho, tá ligado? Porque, porra, escaravelho é terço. Também acho. Mas ainda é melhor que muitos filmes que dizem ser bons. Não, com certeza. Você pega aquele filme da múmia com o cara que faz a Missão Impossível, lá. Ou esse nome dele, o Tom Cruise, lá. Uma merda. Não tem nada a ver. Uma merda. Uma merda, uma merda. Não sei aonde que ele é uma múmia. Pra mim ele é um demônio. Não é uma múmia. Nem parece múmia, mano. O bagulho. A maquiagem é... O bagulho é bizarro. E, mano, nada a ver, mano. É o O'Connell. Se não for o O'Connell pra ser o protagonista de múmia, esquece. Esquece. Brandon Fraser. Brandon Fraser. Porque o Brandon Fraser, ele fazia vários filmes naquela época, viu, mano? O bicho era brabo demais. Droga, mano. Esse bicho aí é complicado, hein? Ele soltou umas pererecas com a cara do Zot, mano. Que isso? Perereca doida? Muito bom. Ai, para de correr, filha da mãe. Quase. Ah, mas eu ia tomar de qualquer jeito, né? Ih, a perereca com a cara do Zot. Perereca com a cara do Zot. Perereca do caramba, mano. Dei errado a perereca, velho. Perereca Zot, mano. Zot perereca. Bundada no chão. Foi de base. Odeio mais o Zot do que o Grim. Rei do pesadelo. Ô, o Zot vai te ajudar a hora, mano. Maravilhoso, velho. Maravilhoso o Zot. Mas esse boss aqui eu fiquei chateado, hein? Como é que eu faço para tacar o bicho nele? Cadê os bagulhos? Cadê os bagulhos para eu tacar nele? Cadê? Não, mas aí eu... Ah, sério? Ah, mano. Sério isso? É sério isso? Que o bagulho vai ter que ir na direção dele certinho? Nossa, não acredito nisso, velho. Que sacanagem. Ah, eu não acredito que ele ficou vulnerável nessa hora. Matei já! Nossa, que alívio. Achei que ia ser mó difícil esse boss aqui, mano. Pereto. Normal, o Zot é muito troll. Paulão, você quer para atinar a roda no Light? Ou só passar esse panteão? Não, eu estou jogando aqui, tipo, para fazer em live. Aí a gente vai indo até... Os 112% aparecendo até. O Zot é maravilhoso mesmo. Sendo muito troll, ele é muito incrível. Ele é maravilhoso, pô. O Zot é... Agora, quem que é o último? Ah, é você. Ah, você é de boa, pô. Quer dizer, até agora estava de boa, né? Show você, fia. Ai. Calma aí, filha, que eu fiquei um pouco danificado da outra batalha. Você pode esperar um pouco? Ah, não, velho. Aí me torou. Fia da mãe. Esse aqui é difícil, hein? Esse aqui é difícil? Messi maligno, obrigado pelo seu follow, meu querido. Seguinte, ó. Quem aí está comunicando bastante no chat, está interagindo bastante, dá uma resgatada nos seus pontos aí. E tem ponto pra caramba pra você resgatar aí, mano. Você pode mandar umas mensagens pra mim. O bot vai ler a mensagem. Mas escreve o que você quiser, só, né, não seja desrespeitoso, no caso. Por gentileza. Eu tô desconcentrado, eu tô abalado. Tô abalado que eu apanhei pra... Pra... Pra Hornet, mano. A Hornet eu nunca apanho pra ela. Mas dessa vez o jogo foi cruel comigo. O controle tá bugando. É. Incrível como o Paulo zica as coisas. Sim. O Grimm, agora que eu já dominei ele, agora tá de boa, mano. Mas ele era meu pesadelo master, velho. Ficou no bom nesse boss aqui, hein? Ó. Só seguindo ele. Já foi. Incrível como o Paulo zica as coisas. Um pouco, né? Esse bicho não dá, velho. Meu controle tá bugado. Par... Meu controle tá... Meu buraco tá andando sozinho. Olha lá. Pera aí. O controle tá bugadaço. Ele dá uma sentadinha em mim, mano. Muito engraçado. Ah, que mentira. Quebrei o bagulho. Senta na goiaba. Senta na goiaba. Olha lá. Meu controle fica vibrando pra caramba. Aí ele buga, mano. Para de vibrar. Não gosto dessas coisas, não. Falta pouco pra um... Um ou cinco K pra mim. No inferno. Aí eu ataquei o cara errado, né? Aí eu me ataquei em cima do cara, né? Aí eu tô trolando. Já tá super fácil, né? Aí eu fico trolando ainda. Agora é o Grimm, né? Serra. Serra. Ai, que filha da mãe. Ele faz esse... Esse bagulho quando... Ele beita, né? Dá uma beitada. Serra. Serra. Quem que fala Serra no jogo que eu tô tentando lembrar? Não é ele. Ele fala só Serra. Serra. Eu acho legal no Hollow Knight que, tipo, os bonecos não falam nada com nada. Porque você não sabe a linha que eles estão falando. E você entende mais ou menos o que eles estão querendo dizer, tá ligado? Menos esse cara aqui que ele fala Serra. O que quer dizer isso? Deve ser... Eu sou o boss mais chato do jogo. Ah, eu vacilei. Eu vacilei. Paulo, você conhece o paradoxo dos achados e perdidos? Se você estiver nos achados e perdidos e for achado, eu vou estar achando o perdido. Na verdade... O achados e perdidos é o seguinte. Ele é só... Ele é só isso mesmo. Aquilo que foi achado e... E perdido, né? Mas se ele estava nos achados e perdidos é porque ele foi achado, né? Mas onde ele estava perdido, né? Então, tipo... Se ele estava perdido e ele foi achado, ele está nos achados e perdidos. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está perdido, ele está achado. Porque ele está nos achados e perdidos. Entendeu? É isso. Ah, eu vacilo também pra caramba, né? Mas não faz sentido o que eu falei? Se ele está nos achados e perdidos, ele foi perdido e foi achado, né? Se ele está lá... Agora, se ele foi perdido e não foi achado, então não está nos achados e perdidos. Ele está só nos perdidos. Que é o lugar que ninguém sabe onde é. Porque perdeu, perdeu, né? Não tem o lugar dos perdidos e perdidos, né? Não é um paradoxo. É só... Uma situação, né? O Paulo acabou de criar um enigma. Não, pô. Aqui, ó. O negócio não é achados e perdidos? Se lá está nos achados e perdidos, quer dizer que está no lugar certo, né? Porque se tivesse perdido, ninguém teria achado. Então não estaria nos achados e perdidos. Teria só perdido por aí. Ele acabou de complicar mais... Não, mano. Presta atenção. Ó, ó, ó. Esse celular aqui está nos achados e perdidos, certo? Mas se ele está lá, é porque ele foi achado. Porque ele estava perdido antes. Agora, se ele não estiver lá, ele não está perdido. Ele não está achado. Ele está só perdido. Ou roubado, né? Aí tem essa categoria também. Dos roubados, roubados, né? Esse botão aqui é muito fácil, velho. Só se você ficasse pancando ele para cima, assim. Pronto. Ele está nos achados e perdidos porque foi perdido, mas depois foi achado, exatamente. Mas se ele não tivesse sido achado, ele não estaria nos achados e perdido. Ele estaria só nos perdidos. Ou seja, ele não estaria em nenhum lugar, porque ninguém sabe onde é que ele está perdido. Quer dizer, ele estaria em algum lugar, mas é um lugar que vocês não sabem onde é que é, porque ele está perdido. Vai, solta a perereca para nós aí, vai. Quase estranha do caramba, né? Olha lá. Olha lá a perereca. Olha lá a perereca, galera. A perereca do Zot. Aí, lascou. Olha lá a perereca, olha lá a perereca, perereca. Fia da mãe. Matei. Parece o diálogo de todo mundo em Pânico 4. Olha o perereco. Que perereco. Esse boss aqui é sacanagem. Bom que a água eu posso pisar, né? Porque a água é... É... É bicho, né? Pera aí que eu tenho que esperar a hora certa, mano. Não, aí eu perdi. Droga. Não! O que é isso? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, figuinha. Pera aí que deu errado. Pera aí que deu errado. Isso, chama mais, chama mais. É, é isso aí, vai. Somar um pouquinho. Vai, toma. Boa. Ah, moleque. Agora é a Hornet. O pau vai me causar um colapso nervoso com esse enigma. Quando o cara chega... Ah, o... A mãe... A mãe entra no quarto e o filho tá assim. Aí ela fala... O que é isso, filho? Não, o Paulo, mãe. Falou uns negócios aqui que eu não entendi nada. Aí ela vai falar... Particis, moleque. Está assistindo essas coisas aí. Você nunca fez... Você não lembra da aula do Predator que você fez? Com o zero pequeno? Mas está em choque assim, tá ligado? Aí, a Hornet subiu. Aí, galera, aqui a Hornet. Está loucou, não? Aí, vai lá. Ó, galera, olha os espetos aqui. Como é que faz? Como é que faz? Mas eu também estou viajando, né? Ah, perdi. É bom que essa plataforma para avisar... É bom que tem plataforma para pisar, né, Paulo? Vamos indo. Porra, lá. Colocou o espeto na tela e complicou tudo, velho. Dá para quebrar o espeto, mano? Parabéns. Obrigado, Yuki. De duas, uma. Paulo, ou a mãe vai achar que o Paulo é drogado, ou ela vai ver que também vai entrar em colapso nervoso. Aí, vai... Os dois que querem entrar em colapso nervoso, vai ser tipo o Chaves naquele episódio que todo mundo entra em curto-circuito? A Bíblia fica triste. Porque eu torei ela. Tipo isso. É só em cadeia. Nossa, mano. Que bagulho bizarro. O cara se tremendo assim. Mas o Chaves e Perdidos não está no Chaves e Perdidos. Não tem certeza que está perdido porque o Chaves e Perdidos... Aí, a mãe... E o Chaves e Perdidos e Perdidos e Perdidos. Aí, chega o pai. E o que é isso? É o Chaves e Perdidos e não está... O Paulo falou que o Chaves e Perdidos não está no Chaves e Perdidos e... Aí... Aí... Aí, eu vou falar que eu quero proibir a String porque a String deixa os outros com ataque epilético. Tá ligado? Aí, o moleque chega para o psicólogo e fala... Quais foram as últimas coisas que você viu antes de ter o ataque? Hollow Knight, Paulo... Obrigado, eu matei o Swarm pelo seu Prime, meu querido. Que depois desse cara me deu até um Prime, mano. O Shang-Shin, mano. Eita! Ah, peraí. O mosquito ficou vivo. Peraí, peraí, peraí. Morre. Aí. Aquele mosquitinho, ele ficar vivo ali, ele vai me torar. Eu acho que esse bicho é a verdadeira perareca dos O.T. Tá ligado? Não é possível, mano. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Opa. Ele está agora hostando por C4F4. Viewers. WhiteArctic. WhiteArctic. Obrigado pelos 4 viewers, mano. Salve, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui, mano. Canal CliquePaulo. Na verdade, é Clique no Paulo, mas eu fui burro e não soube registrar direito. Bate nos espinhos que tira eles. Ah, beleza. Agora vamos juntar os idiotas. Se tornou membro. Oh, muito obrigado pelo seu follow, Arty. Ai. Peraí. Peraí. Peraí que eu estou acostumando com esse boss aqui ainda. Vai. Ela vai me torar. Pula. Vai. Toma. De boberola. Ai. Não, ai, 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 meu controle bugou. Peraí, peraí, peraí. Pausa, pausa. Ô, controle. Menos, né? No meio do panteão, você quer abrir, você quer dar crise em bi? É, ele escutou também a conversa, pessoal. Ele está tendo ataque pilético aqui. Achados perdidos, achados perdidos. Pra quem está chegando agora, não vai entender nada da piada, né? Mas tudo bem. A gente... A gente conta depois... Ah, achados perdidos, ó. Me... Para com isso, véi. Porra, mano. No meio da batalha, não. Sacanagem. Ai, 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 ai. Pera, vai, vem. Ai, eu vacilei. Droga. Tô me dando pra caramba de ficar com o controle desse jeito. Ai. Morre, louco. Morre. Droga. Nossa, eu perdi muito coração nessa brincadeira. Ele fez... Ai, velho. O controle não tá aguentando, mano. Meu Deus do céu, velho. Paulo, descobre o novo método de ganhar, sub e ficar famoso. Ué. Qual? Eu não entendi o método. Ai. Droga. Peraí. Peraí. Alguém me indicou pro rapaz aí? Foi isso? Se for isso, muito obrigado, gente. Muito obrigado, velho. Melhor live de rololite que eu tô fazendo. A galera pediu muito pra fazer panteão em live, né? Ai, eu tô fazendo. Ai. Cospe mosca aí. Vai, vai. Cospe. Toma, toma. Ai. Reflexos. Reflexos. Ah, aí eu me taquei em cima do cara. Eu tenho um reflexo bom e ruim ao mesmo tempo, né? Tipo, tudo errado. Ataque epilético. Ai. Ai, 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 ai. Vai. Nossa, panda. Tinha um boss no Sly Cooper. Eu não sei se vocês já jogaram Sly Cooper de Play 2. Sly Cooper, tinha um boss que ele falava... Nossa, panda. É igualzinho esse bicho aqui. Ele era um panda. Contrava o fogo. S-R-T-K-K-S te indicou. Ah, obrigado, mano. Obrigado, velho. Todos muito bem-vindos aí, mano. A gente começou a live com Dead Cells. Depois foi pra um Guitar Herozinho. Tocamos uma música da hora. Depois a gente veio pra cá pro Rollo Nelson. Paulo, faz o Panteão em live. Aí cá estamos. Vai. Toma. O bicho que solta a franga. Eu tô até acostumado com ele já. Boa. Comida cheia ainda. Tá tranquilo. Ai. Ah, tá vendo? Aquele mosquitinho ele tem que matar, mano. Se eu não matar ele, ele me tora. Lá da mãe. Volta a pouco pra matar ele. Mas do tapinha ele morre. Ai. Ai, morreu. Vou curar um pouquinho aqui. Toma. Joga South and Sanctuary qualquer dia desses, Paulo. Pra junto do... Bloodstained são pela melhor metade de venda da atualidade. Esse South and Sanctuary, eu vi o gráfico dele, mano. E eu sou um cara muito visual, tá ligado? Quando o gráfico não me agrada muito, eu olhei o gráfico e achei meio bunda, tá ligado? Aí eu não joguei por causa disso, confesso. Tô sendo bem sincero com os senhores neste momento. Eu olhei o gráfico, achei meio bunda. E falei, mano... Não me deu vontade nenhuma de jogar. Mas, quem sabe, eu... Eu resolvo esse meu preconceito com o bicho... Com o jogo feio lá. E aí eu... Ah, droga, mano. Peraí, deixa eu me afastar um pouco. Peraí. Errou? Boa. Agora tá tranquilo. Paulo, você já derrotou o mestre das armas dos sonhos e o defensor do... Estérco dos sonhos? Dos sonhos já... Não, 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 não. Dos sonhos não. Dos sonhos não. Qual que é o outro? O defensor dos... Almas... Peraí. O mestre das almas é aquele mago que solta os bagulhos. Ele desce e depois ele finge que morre. Não. Se for esse, eu não enfrentei o sonho dele, não. Ih, ih. Dá pra ler o pensamento do cara. Não sabia dessa. Aqui é o Vivaço? Não sabia. Ó, o Vivaço em Acores. Em Acores é fogo, né? Aqui, tentei dar um tapa nele ali. Serra. Sarra. Ah, ué. Aí eu pulo pro lado errado, hein? Aí você pulou pro lado errado, hein, cara? Aí. Aqui dá pra pegar uma vida. Toma. Serra. Vai. Vai. Pula. Vai. Vai. Pai. Ah, moleque. Serra. Oh, 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 filha da mãe. Peraí que eu fiz merda, né? Ele passa muito rápido. Aí. Defensor. Paulo, já derrotou o mestre. Ah, tá. Eu esqueci, quando eu bato, eu dou um jumping pra trás. Dou um bouncing. Pra trás. Aí eu acabo tomando na tarraqueta. Mano, eu fiquei tão bom nesse boss aqui. Ó, quer dizer, eu apanhei tanto nesse boss aqui, que agora eu já sei os movimentos dele todos de core, já. E esse aqui é a versão mais fácil dele, tá ligado? Então é de boa. Mas você continua fazendo burrada, senhor Paulo. Pare com isso. Pare de ser burro. Serra. Serra. Quero ver o panteão sem os bagulho, né? O panetão. Acertei? Nem vi se acertei. Beleza. Paulo, você pode fazer vídeo de Soul Knight? Eu vou pegar o... Eu vou ver se tem como jogar no emulador. Se tiver que pegar no emulador, eu faço, mano. Se a galera curtir a ideia também, né? Estou gravando tanta coisa ultimamente. Ai. Foi. Pessoal novo que entrou aí agora, eu tenho um canal no YouTube. Só você clicar no meu... No meu canal aí dentro, vai ter um... Um símbolo. Quando você entrar no meu canal, tem um símbolo. Que se você clicar nele, você vai direto pro meu canal, beleza? Quem quiser conhecer lá... Lá vão ter. E a gente vai bater os 4.600 inscritos, velho. O bagulho é louco. Aqui eu vou apanhar mesmo, porque aqui é... Aqui, esse boss aqui é full damage, tá? Aquele boss aqui... Esse boss aqui é full damage. É full damage. Pronto. Tem como jogar no emulador também. Acho que tem... É... Até mais fácil no teclado de mouse. Ah, então beleza. Zot. Eu adoro esse cara, velho. Eu quero entender. Esse Zot aqui é o mesmo Zot pequenininho que a gente conhece? Ou ele é uma lenda e tipo... Sei lá. O bicho copia a cara... A perereca, a perereca, a perereca do Zot. Olha lá, galera. A perereca, a pererecona. Vou encurrar um pouquinho aqui. Toma. Toma. Ah, droga. Eu ia usar o esquiva e não deu tempo. Droga. Não, não. Fiz merda. Ô, droga. Para quieto, Zot. Ah, eu esquivei pro lugar errado. Aí eu também fui juregui, né? Ah, não. Eu vou morrer. Eu vou perder. Não. Mardito. Não, esse Zot é uma versão dos sonhos. Hum. Então, na verdade, o Zot não é... Esse cara todo. Ele, na verdade, ele só é um... Um pequenininho que ele sonha que ele é isso. É isso? Ele é só um esquizofrênico? Não. Que esse não é o pequenininho que a gente conhece? Mas tudo bem. Olha, eu tô perguntando se ele é, tipo... Se ele é... Se ele era assim ou ele ficou... Ou ele sempre foi magrelinho e ele é esquizofrênico? O mosquitalhada do caramba, mano. Mosquitalhada não. É... Abelhada do caramba. Aí me acertou de boberola, né? O que é isso, Paulo? Ué. Ué, Paulo. Voltei aí. Marilo The Games. Beleza? Você tá Flintstone? Marilo não. Murilo, né? Marilo. Tô loucão, mano. Isso que eu nem usei drogas. Nem gosto. Cadê? Vem. Morre logo. O lote mesmo é aquele pequeno do primeiro nível da arena. Ah, entendi. Então ele é só um esquizofrênico, então. É isso que eu entendi. Ele sempre foi fraco. Ah, entendi, entendi, entendi. Ele só é meio... 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 Meio charopo mesmo nas ideias. Pô, quando ele caiu comigo na arena, eu fiquei com tanta dor de bater nele, mano. E ele todo molengão, caindo sozinho. Nossa, mano. Aquelas historinhas ele, mano. É muito bom, Zotti. Ele queima! Queima! Isso. Fica tomando dano à toa. Parabéns. Mano, eu jogo o Panteão como se estivesse jogando no roleplay, tá ligado? Eu sou muito retardado. Não faz sentido nenhum isso. Como se eu fosse um profissional, né? Ah, então, galera. Estou jogando aqui no Panteão e estou coçando minhas... Estou coçando minhas axilas enquanto isso. Como se fosse uma coisa mais... Como se fosse um bom dia, até que você ia dar pra alguém. Ó, treina com o Zotti no Salão dos Deuses. Você tá perdendo muita vida na luta contra ele. Não, ô Chico Mendes. As duas anteriores eu ganhei dele de boa. É que eu tô prestando atenção no chat, mano. Meu problema é prestar atenção no chat, entendeu? É aí que tá meu erro. Ficar olhando pro chat muito, entendeu? Eu esqueço a parte mais importante, que é jogar. Eu quero ficar falante. Ô, o cantinho aqui é esquema, hein? Ah, mas o bicho me... 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 me coisou. Tá jogando no... Tá jogando no roleplay também, né? No roleflinstone, né? No trollplay. Sete... Peraí. Mas tem sete metros limite, Paulo. É o que eu falei. Sete M? Eu sei que os chefes... São de boa, mas os outros... É. Os outros, grosso em grossa, né? É, dessa vez ele não gritou comigo, ó. Sarra. Ah, eu... O que é isso aqui? Aí, o que é isso aqui? Tomou dois tapas na orelha ainda, pra ficar esperto. Se bem que quem precisa tomar tapas na orelha sou eu, né? Porque, pô, tô lesadão aqui. Só na zoeira. Boa! Mergulha no meio dos espetos mesmo. Jureguiço. Mergulha pra cima dele do nada mesmo. Boa. Sete M. Esse tem... Ué, aqui. Ai, 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 ai. Quase que eu tomei. Ai. Paulo, bicho buro. Vou ter pra dar uns tapas na orelha dele pra caramba ali. Toma. Serra. Paulo, você está tomando muito dano. Você precisa treinar mais. Eu sei. E mesmo assim, vamos vencer. Sete M. Um. Ué. Até agora eu não entendi esse negócio do sete M não, mas tudo bem. Vida que segue, né? Sar. Foi. O bicho magrelo do cão. Agora... O que é depois disso? Eu não lembro agora. Não. É o bicho fácil, depois o zote. É isso ou não? Não lembro agora. Vai aparecer aqui. Já nasce tomando tapa na cara já. Lagarde ser juregui. Eles botam esses bosses mais fáceis aqui pra poder, tipo, ter como você poder continuar o bagulho, né? Então não ia ter como, né? Como é que faz? Se eu enfrentar um panteão cheio de bicho forte. Aí ele bota essas michurucas, hein? É o zote agora. Não. Não. O duro é que o boneco se taca em mim, e aí o corpo dele fica em cima do meu. Que história é essa, paulão? Ai. Ai, peraí. Curar, curar. Misturar, mexer. Ô, droga. Ele sai pulando direto, mano. Puxa safado, hein? Peraí, 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 peraí. Apareceu a notificação de que alguém tá jogando. Aí entra... Olha lá, olha lá, o bichinho do zote ali atrás de mim. Aí foi sacanagem. Não, aí você foi burro, Paulo. Aí você foi burrão. Matei. Matei. Aí você foi burrão, Paulo. Eu sei, cara. Eu sei. Tá em qual panteão, Paulo? No do sábio? Eu tô no terceiro. Um, dois, três. Terceiro. Da direita... Da esquerda pra direita. Ah, agora lascou. Olha a minha vida. Se eu não sou um juregue... Eu sou um patê. Como diria Casimir, né? Ai. Ai, mano. Como é que eu ia adivinhar? Pera aí. Subi. Não, não, não. Pera aí. Pera aí. Pera aí, pô. Pera aí. Não sobe, não. Toma. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Ih, sobe. Sobe coisa aí, vai. Não. Ai, ai. Ah, mano. Não tinha pra onde ir, velho. Pera aí. Pera aí. Pera aí. We got you, bombero. If you know, bombero. Aí, consegui. Nossa. Agora é a Hornet. Ah, eu achei que ela ia pular em mim, desgramenta. Não beita eu, não. Olha lá. Achei que ela ia fazer isso, ó. Ela me beitou, mano. Desgramenta, mano. Me beitou. Nossa, que raiva. Paulo, vocês estão jogando muito mal. Não sei. Parabéns. Obrigado, Yuki. Ah, eu quero falar que a minha fã me veio só pra me dar bronca. Não, porque eu sou a maior fã do clique no Paulo. Você é a maior trolladora. Ai. Eu tô abalado, tô abalado, tô abalado, tô abalado. Eu tô abalado que eu vou ter que enfrentar todo aquele tanto de chefe lá de novo. Eu tô um pouco abalado, eu confesso. Morre logo. Eu tô muito abalado, velho. Tô muito abalado. Vocês não tem noção. Deu pra perceber, né? Tô muito abalado. Morilo, beber água. Muito obrigado, Morilo. Meteu o Guaraná logo de primeiro, assim. Ô, eu queria um Guaranazinho, hein, mano. Queria um Guaranazinho. Ah, eu dei o dash, vai. Ah, para com isso. Tomei uma sequência de tapa na cara ali, que olha... Não tá escrito, hein. O nome disso é Síndrome do Corte Rápido. A gente toma muito dano besta, sim. Eu acho que é Síndrome de Idiotice mesmo. Não tá escrito, né? Ah, eu acho que é isso. Ah, eu acho que é isso. Uma coisa, eu não sei se vocês já repararam, mas tipo assim, óbvio que vocês já repararam. Tá vendo ali, tá vendo minha barrinha ali de vida? Tem um negocinho que faz assim, uma voltinha. Eu vi uns caras que tinham uns bagulho, tá ligado? Um monte desse negócio. Por que que eles tinham esse negócio e eu não tenho? Símbolo de Paulicis, exatamente. Síndrome de palhaço. É que eu fico querendo dar muito golpe e eu esqueço de desviar às vezes, tá ligado? Esse é meu defeito. Eu quero bater muito, sendo que tem hora que eu tenho que só esquivar, entendeu? Dá uma relaxada, dá uma... né, entendeu? Tem hora que eu quero bater muito e eu não posso ficar batendo o tempo todo. Igual ali, ó. Eu saio tacando o dash igual um idiota e aí eu fico sem o dash de ficar vulnerável, invulnerável. Aí eu vou e reclamo que eu tô sem... que eu levei dano, entendeu? Eu reclamo, mas eu sou um juregue. Tá falando das listas do modo alma de aço? É no modo alma de aço. Absolutamente nada. Ah, entendi. Mas lá é literalmente, tipo, morreu, perdeu tudo, é isso? Perde o save todo se eu for jogar no modo alma de aço? Ah, aí foi sacanagem. Tomei de resgueio. Aí eu fui burro, né? Tomei de resgueio. É, mas eu passei o cavaleiro vazio de primeira, mas tô empacando no rei do pesadelo Grimm. Puguei. Puguei. Dá pra ter batido nele e eu vacilei. O quê? Como que eu tomei dano? Eu tava com o dash vulnerável, mano. O jogo viaja demais. O jogo viaja demais. Quase. Quase. Então você faz o modo de aço de olho fechado. Caraca. Então o negócio é difícil mesmo, hein? Bem que você fica falando pra mim toda hora. Ah, Paulo, você vai sofrer. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Vocês querem, né? Que eu sofra. É isso que vocês querem. Paulo Drama. Paulo Brown. Mano, Paulo. Paulo Brown. Serra. Paulo Drama. Entre a fama e a lama. Ficou que eu tô na lama, né? Ai. Sofrer pra depois a vitória. Ah, claro. Essa é a vida, né? Como que eu não acertei um golpe nele? Mas tudo bem. Consegui no nariz. Padrão. Tomou tapa na orelha, hein? Eu sou viciado em gastar o dash. Isso eu tenho que admitir. Eu sou viciado em gastar dash. Nossa, como eu gasto o dash. Eu fico usando muito dash. Toda hora, o tempo todo. Tá. É. Ah, é verdade, né, tiazinha? Pode me dar uma benção, né? Tá. Eu ainda vou com essa build. Espero não me arrepender. Isso aqui é meter danos, né? Para quieto. Deixa eu encher isso aí de surra. Boa. O Zot tem muito ataque, velho. O que o Zot parece com a gente, mano? Ele também era pra ser um receptáculo? Olha aí, ele soltou o bicho e eu não tinha visto, mano. Bicho lazarento. A perereca. A perereca do Zot. Oh, droga. Filha da mãe. Que quei pra caramba esse mundo. Oh, mas aí complicou a frase, né? Aí complicou um pouco. Ele já pula dando dano, mano. Eu esqueço desse detalhe. Ah lá, eu... Como é que eu ia saber onde ele ia cair, mano? Deixa o lazarento. Morre logo, desganamento. Porra. O bicho tem muito ataque, velho. Até eu decorar os ataques dele, eu tô lascado. O que é isso, Paulo? Ué. Mas não foi isso que aconteceu? Esse bicho eu achei que ia ser pior, mano. É só dar uma na orelha dele que ele já... Ai, que ruim, mano. Pera aí. Deixa eu treinar no Zot. Tem que dar uma treinada nele, mano. Não tem jeito. Quanto tempo foi de live já, mano? Foi... Caraca, quase seis horas de live já. Tá preula, mano. Isso é louco. Deixa eu dar uma treinada nesse lazarento do caramba. Como é que ele tá me torando até umas horas? Cadê? Ele tá aqui, não tá? Ó, ele tá em cima. Isso, Zika. Zico. Lazarento. Muito bom. Que boneco da hora, véi. Da hora que ele me rebenta e eu falo que ele é da hora, né? Mas é da hora mesmo. Não tem jeito, não. Mas aí também é complicado, né, mano? Tá. Cura um pouco. Se bem que aquele lá é pior, né? Que esse aqui. Esse aqui solta até bomba, né? Esse também solta. Beleza. Olha lá. Olha os mosquitos. Ai, que bicho chato, véi. É muito chato esse bicho, véi. Ele tem muito ataque. Pode decorar tudo. Nossa. Essas apresentações podiam ter skip, né? Porque, porra, é o maior tempo que fica chupando da live, mano. O bicho sai correndo em cima de mim, mano. Dá lazarento demais. Ai, que fio da... Ih, da desgraça, mano. Sai de perto de mim. É muito chato. Não dá. Esse bicho não dá, véi. É muito lazareto. Aí, peguei no ar, hein? Toma. Ah, mas aí... Eu esqueço da hora que ele cai no chão, ele dá esse golpe, mano. Eu esqueço muito disso. Isso. Tenta se curar mesmo durante a batalha. Ah, merda que vai dar. Nossa, me deu a bundada que me quebrou. Nossa, mano. Eu tenho que... Galera, eu tenho que treinar muito ainda, véi. Tenho que treinar muito ainda. Mano, já vai dar 6 horas de live. Eu já tô, véi... Tenho que gravar vídeo pra postar na segunda. Amanhã eu vou dar uma relaxada. Vamos gankar alguém? Vamos gankar alguém, véi. Gankaram nós aqui. Eu esqueço desse negócio de gank, véi. Eu esqueço. Vamos gankar alguém. Vamos gankar alguém. Vamos gankar alguém. Vamos gankar alguém.